Menina de Olhar Desceio dormir pequeno um coletinho de lá Menina cheirando a fé no casal do curte lá Menina cheirando a fé no casal do curte lá Menina que no caminho vais pisando fosura Traz os olhos unindo toda em penas de ternura Menina de andar de linho com o ribeiro à cintura Menina de andar de linho com o ribeiro à cintura Menina de alçai aos folhos, quem me vê fica a lavar Água da cedo dos olhos, pão que não foi amassado Menina de riso aos molhos, minha saiva de pinheiro Menina de alçai aos folhos ao fazê-me sem cantar Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada Que se levanta primeiro que a terra alvorçada Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada Menina de corpo inteiro com tranças de madrugada Menina da saia aos folhos que ainda vê fica lavada Água da cedo dos olhos, bom que não foi amassado Menina de pato novo, avã Maria da Terra Rosa brava, rosa forte, brisa do lão toda a será Rosa brava, rosa forte, brisa do lão toda a será Rosa brava, rosa forte, brisa do lão toda a será Rosa brava, rosa forte, brisa do lão toda a será Amém.